E a abertura da segunda Conferência Nacional de Juventude foi na noite desta sexta-feira aqui em Brasília. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, destacou a necessidade de participação dos jovens para erradicar a miséria no país. Na abertura da Conferência Nacional da Juventude, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República disse que a presença de seis ministros no evento mostra que a discussão de políticas para a juventude é importante para o governo da presidenta Dilma Rousseff. Gilberto Carvalho também disse que o combate à miséria, que é uma prioridade do governo, deve ter o engajamento dos jovens. Quando a presidenta lança o Brasil sem miséria, quando a presidenta coloca como tarefa central do seu governo tirar da miséria cerca de mais de 16 bilhões de irmãos nossos brasileiros, é, sobretudo, para vocês que ela está olhando, para a juventude que ela está olhando, porque não é o governo que realizará sozinho essa tarefa. Não é a ministra Tereza Campelo que coordena esse programa que vai realizar sozinha essa tarefa. Esta é a tarefa central de todos nós, mas particularmente dessa juventude, porque vocês sabem que grande parte desses 16 milhões são crianças, jovens, adolescentes. E por isso é que nós queremos colocar como tarefa central para esta conferência pensar formas, tomar atitudes, propor ações concretas que levem a sociedade brasileira e particularmente a juventude a se engajar nesse projeto.